Quando eu era um forgazão novo Eu cantava com uma moreninha Pra aqueles arrebaldes, pra aqueles catira Que o povo tudo admirava Por ver o bom peito da dona Jandira Fui cantar em uma rica fazenda De uma dona que veio da Síria Lá os forgazão se amedrontaram Por me ver tinir as cordas caipira Fui fazer a minha saudação Quase que me puseram na empira Lá perdi meu chapéu de castor Mas salvei minha vida e da dona Jandira Foi no ato de um casamento Nós saímos passear na vila Quando foi da igreja pro civil Nós dois era os primeiros da vila O escrivão fez um ar de censura Respondi no meu modo caipira Perguntou como é que eu chamava Eu me chamo amor firme da dona Jandira Apartei da formosa morena Por enredo da prima porfíria Ela andava só triste e chorando Eu também já fiquei meio gira Vou fazer uma promessa custosa Só pra ver se a nossa sorte vira Ainda tenho uma viva esperança De deitar nos braços De quem, companheiro? Da dona Jandira Ainda tenho uma viva esperança 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 Ainda tenho uma viva esperança